Tristeza Invadiu meu coração Com tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço Mas quem disse que eu mereço Tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria Tristeza Invadiu meu coração Com tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não secaram o olhar Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço Mas quem disse que eu mereço Lá, 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 Saudade, amor, que saudade Mas quem disse que eu esqueço Mas quem disse que eu mereço Este é o samba da melhor qualidade